Muito bem, nossas auditoras continuam aqui validando, fiscalizando os nossos procedimentos e vamos agora saber se hoje realmente é o seu dia de sorte. Confira sua aposta até o fim, hein? Bolas posicionadas, valendo! E temos as 31 bolas girando e sendo embaralhadas dentro do nosso quarto globo, o globo do dia de sorte. Primeira bola sorteada, bola vermelha, número 21. Segunda bola, bola vermelha, número 11. Terceira bola, bola verde, número 23. Quarta bola, bola branca, número 10. Quinta bola, bola preta, número 17. Sexta bola, bola rosa, número 26. E pode ser agora, acredite daí, que a gente sorteia daqui, sétimo e último número do dia de sorte desta noite. Bola laranja, número 09, com sinal diferencial na sua base. E vamos confirmar, então, os sete números sorteados do dia de sorte, concurso 607. 21, 11, 23, 10, 17, 26 e 09. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado, senhoras auditoras. Não esqueça que dentro de instantes você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras, ou ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais, sempre através do site oficial da Caixa. Já tivemos, então, o sorteio do dia de sorte, e vamos agora conhecer o mês da sorte no nosso quinto globo. Bolas posicionadas, valendo! E já temos as 12 bolas numeradas de 01 a 12, girando e sendo embaralhadas dentro do nosso quinto globo. E vamos aguardar a bola para o mês da sorte. Bola verde, número 3, que corresponde ao mês de março. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam que a bola do mês da sorte é a bola verde, número 03, que corresponde ao mês de março? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado, senhoras auditoras. E não esqueça que dentro de instantes você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras, ou ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais, sempre através do site da Caixa. Nosso sorteio foi validado.